A ordem de serviço para a continuidade dos trabalhos deve ser assinada no próximo mês. E agora a Bia Formans, que volta aqui para o BG, e nos atualiza com essas informações, Bia. As obras de revitalização e reforma do aeroporto de homensufreitas em Forquilinha, aqui no subestado de Santa Catarina, devem retomar nos próximos 20 dias. E um esforço aí da administração municipal em conversa também com o governo do estado para que o processo possa continuar depois de quatro meses de paralisação nessas obras. A primeira empresa que venceu a licitação para realizar as obras no aeroporto de homensufreitas não conseguiu terminar e concluir por conta de falta de dinheiro, cedeu então lugar a terceiro lugar que ganhou a licitação. A empresa que segue agora fazendo esse processo de revitalização, principalmente de recuperação asfáltica da pista de pouso e decolagem, mas também de toda a revitalização do espaço do aeroporto. É um espaço muito importante para que voos comerciais possam ser realizados com mais frequência, também enaltecer a questão de segurança e infraestrutura, não só da questão do espaço do aeroporto, mas também de toda a região sul do estado. E nós não temos dúvidas nenhuma que a partir da entrega da hora de serviço, que será no máximo até 15 de abril, em 90 a 120 dias a empresa CETEP entrega as obras de revitalização do aeroporto regional de homensufrentes, e a partir daí a gente já pode voltar a conversar sobre as voltas dos voos comerciais aqui para o Diomis Frentes, que é tão importante para o desenvolvimento de Forquilinha, de Criciúma e da região sul de Santa Catarina. A gente segue acompanhando todos esses desdobramentos e torcendo para que em breve as obras possam continuar e nesse prazo de 20 dias, mas não só isso, para que ela seja entregue o mais breve possível para a nossa comunidade aqui do sul catarinense. Voltamos ao estúdio.